Vai cansar muito, mano, esse 4v4 aí, mano, porque até ter um time só campeão, assim, isso. Moleque, se eu morrer aqui, mano, eu vou te ultar, cara. Parceiro, eu vou correr muito, filho. Tô na frente de geral! Jel, faz a boa, Jel, confia aqui, 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 aqui. Time, me ajuda. Sério que você vai matar da tirolesa, mano? Fechou. Ah, não, ladrão de garoto. Cadê doce, isso? Filha, esses caras da NTC não vão jogar nunca mais minha sala, mano. Matei um aqui, matei um aqui. Corre, que engraçado. Cara, aqui atrás, isso. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu tô longe, tô longe, tô longe. Ah, é o quê? Ali o outro parado, assim. Olha. Bora, 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 bora. Tá o quê? 22. Bora, 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 bora. Vou meter o... 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 Ah, não é possível, não, mano. Esse cara tá com muita sorte por um dia só, mano. Olha o cara lá embaixo, sim. 300, caiu. Opa, tomei tiro. Alô, 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 alô. Vai subir casa lá. Toma. Outro ali embaixo. Eu bei outro. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Atrás dessa casa aqui. Quê? Uhum. Sério, pô, aprendi a matar a cara com essa p***. Nossa senhora. 150. Esse maluco... É o que tá com a roupa do moreno. Isso. Faz o que comigo. Não sobe aqui, mano. Tem outro aqui comigo também. Vou matar aqui o daqui também. Mais um aqui comigo. Mas tem um sonho dele. Veteu daí, sis. Tem um aí, tem um aí. Trás-lhe-lhe-lhe. Toma, mano. Veteu um, sis. Trás-lhe-lhe. 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 Trás-lhe. Tem um aqui comigo. Oh, meu... O cara subiu, o cara subiu. O cara é aqui, todos. morre atrapal ai dragão caiu mais um deitei subiu todo mundo se troca mata a dinoo morre morreu vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá se troca não doente olha o cara aqui embaixo to indo to indo to indo ai morri na mina viado nao nao vem 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 nao nao nem f***** cara mano quem foi esse doente que ta com um monte de mina cara e eu to perguntando do barulho e ninguém ta explicando mano achei que era um monte de granada mano não me escutei não mano o baque sentou do cocô filha porra você ia sair me explodindo mano meu deus do céu cara mongolóide morre mano vai morrer pra ele mesmo meu deus mano morreu morri eles me tocou de vida mano calma ai ô cara de câmera ah caí erradão mano eu to pulando certo mano corre tem 59 neles ta um tiro e ta um tiro peguei essa doze peguei a doze devolve a doze que vou pegar não tem gelo matou matou devolve a doze Não vou. Não vou. Ele pegou a 12, mano. Cadê a 12? Ele pegou a guia 12, eu doente. Doce de mão, viado. Sai, 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 Tur. Ó a moitinha, moitinha aqui embaixo, ele. É, 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 é. Não é o JL não, o Dragon tá com a minha roupa. Ruxa, 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 ruxa não, boita, ruxa. Ajei muito, ajei muito, ajei muito. Eu tô de... Como é que fala? Caralho, o xin aqui é um cara, né? Caralho, o xin aqui é um cara, o xin aqui é um cara. Bora, 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 bora. Caralho, o pivete, como é que vai? Cheio de gel. Caralho, o dragão, muito xin 5, fala. Quero gel, deixa o gel, deixa o gel, deixa o gel. Tem um gel aí. O ruta, o brindar. Vou manter de VSS, vou manter de VSS. Eu matei dois lá embaixo, mano. Tem uma tropa toda lá. O SS tá tirando mó dano, mané. Para de tacar já à toa, mano. Não fui agora, não. Que é salve, que é salve, que é salve. Aí vai na quadra, rapaz. Para, doente. Não. Olha os caras fora lá, mano. Travei ele. Mata aqui, mata aqui. Travei ele. Mata. Não. Hahahaha. Hahahaha. Opa. Esse cara tá caindo bombeiro, mano. Os cara nas costas aqui, foi laps. Esse cara tá caindo bombeiro,See. Aqui é velho. Opa, não tem ele onde eu caí. Ó esse gel aí. E aí, seus malucão, x5. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, tur. Vamo lá, vamo junto, junto. Ai vem comigo, vem comigo, vem comigo aqui. Cadê? Cadê esses? Cadê esses? Tá aqui, tava por aqui. Tá aqui, tá aqui a moitinha, moitinha. Decapa. Tá tomando dano ai atrás do coiso ele. Ai, cair, tá lá parando do lado esquerdo. E aí, moita. Dá pé aí, alguém. Dá pé, dá pé, darugão, dá pé. Vou bugar ele. Buguei, buguei, buguei. Corno. Chegou mais cara, chegou mais cara. Sai! AW, AW, AW. Ah, pegaram AW, chegou mais cara. Aqui! Eu sei que tá sem áudio. Tá sem áudio pra mim também. Ih, esse cara veio agora, tá? Hum. É, tozinho, matando. Mano, a trocação aí embaixo tá tendo até agora. Já chate se viva, isso aqui bagulho tá de verdade. Ô, aqui cê vai dar a casa aqui, bag. Nossa, nossa. Ó o cara aqui. Tem um aqui em cima, tem um aqui em cima dessa casa. Ô, to... Vamos descer, vamos descer. Gel preto, mano. Gel preto, estoura. Vou estourar, dragão. Tô indo igual a leão. Esse cara tá de... Corri. Aonde, tozinho? Aonde? Sei lá, quadra, eu acho. Ah, na embaixo da casa. Ah, desceu aqui da casa. Aham, é uma mulherzinha. Tá na varandinha. Vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. Tá vindo aqui o... Se ele abriu uma toeira, tozinho. Tô de áudio. Ah, meu Deus do céu. Tem um cara aqui, viado. Meu moço pode funcionar. Parou de funcionar. Não, não, não volta. Uai, cês, tomei tiro. Eu sei que tá cara aqui, né? Nem eu sabia. Olha que ele tá, viado. Todo mundo gosta também, mano. Ah, eu tomei do cara. Ai, mano. Meu Deus do céu. Ó o bar meio aqui, ó. Quem que roubar meio aqui, ó. Ah, tomei lá tudo. Deu bem outro embaixo. Deu bem outro. Deu bem outro. Deu bem outro. Bota mais, mano. Filhote. Vou matar esse cara daqui. Eu acho que eu tenho um cara pulando aí. Uai! Ele morre, não, vi. Vai, janeiro. É o fake, cara. É o jato do... Do leboi. Mano, cara, pux é um. Opa! 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 Não, não! Opa! NÃO VI, NÃO, NÃO, NÃO HAHAHA HAHAHA Na campaneira velho, pessoal de flora Oh velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí